Eu vou pegar o cubo Não, 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 já tô aqui, já tô aqui Ah, beleza Eu não vou pegar mal Tchac, é, sorry Tô, tô no meio aqui na... Ah, G, eu não sei Ah, mas você chega Só pega a G que eu tô fazendo o cubo Eu vou pegar